Oi minha gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra fazer recebidos da Banggood Recebidos aí que eu sempre faço, que já tem um tempinho que eu não tinha feito Mas aí eu tava esperando as coisas chegarem E aí chegou tudo, já usei um monte de coisa Porque eu não resisti, enquanto chega eu quero usar a minha Porque eu sou gente como vocês Então se você quiser saber as coisinhas que chegaram aqui da Banggood Essa loja parceira, parceira, toca aqui Banggood É só continuar assistindo Primeiro eu vou começar com os itens de maquiagem Que chegaram aqui Chegou aqui essa paletinha, ela tá bem sujinha, gente Eu tô usando ela tipo muito Vocês vão ver que tem corretivo aqui Que já tá acabando, porque eu só tô usando eles E olha, essa paleta aqui, ela é de 16 cores Gente, ela é um barato Ela tem muitas cores de corretivo Pra corrigir cada tipo de manchinha, de cor de manchinha Eu uso muito essa cor escura Que é pra contornar o rosto Nas minhas maquiagens Esse corretivo mais clarinho E esse que é tipo o tom da minha pele Eu uso bastante E gente, é de ótima qualidade Eu amei muito essa paleta de corretivo Já tinha muito tempo que eu tava apaixonada Querendo uma E aí eles me enviaram, eu escolhi E eu amei, amei mesmo Vocês podem tá escolhendo Porque é de ótima qualidade, gente Não levei tanta fé, né? Porque maquiagem a gente sabe como é Mas quando chegou eu testei e eu não paro de usar Toda vez que eu for me maquiar eu levo essa paletinha comigo Porque ela é quebra galha, ela faz tudo E o segundo item também de make Ai meu Deus Ó, são esses dez pincéis, ok? Tem pincel de rosto e pincel de olho E aí é muito interessante esse kit, gente Tem os que tomam plástico e os que não estão Porque tipo, os que eu tô usando muito eu já perdi o plástico, tá? E aí gente, eles são cinco pincéis de rosto e cinco de olho E aí eles são basicamente os pincéis grandes em miniatura Menorzinhos, mas são os mesmos formatos E eu tô amando, gente Eles são assim Sabe esses pincéis que você pode usar pra tudo? Tanto pra base, pra contorno, pra blush, pra pó São esses pincéis E esses de olho, eu tô amando eles pra esfumar E pra passar corretivo também Gente, são pincéis de ótima qualidade São mega macios, gente Macios mesmo E eu não tô parando de usar eles Já abandonei todos os pincéis que eu usava Porque eu tô em love com eles Eu acho eles muito lindos, gente Sério Olha esse, que lindo E aí se você estiver procurando um kitzinho baratinho Que tenha pincéis essenciais São esses Porque pincel de rosto a gente precisa E de esfumar é essencial Então pode escolher Assina embaixo A próxima coisa É esta bolsa imensa Escolhi ela pra minha mãe, gente E a minha mãe ainda hoje se assusta A foto não era tão grande assim Ela tem um zíper aqui atrás E um zíper apenas aqui mesmo Ela é sem muito detalhe Ela tem esse detalhezinho aqui, ó E é mega, mega grandona Ela cabe tipo uma casa aqui dentro E é isso É preta de couro É bem legal Achei bem resistente E é enorme Então é isso, gente E a próxima coisa, gente Essa pessoa que mais ama Dar as coisas com os outros E eu escolhi Uma coisa que eu tava achando muito legal Eu escolhi tanto pra presentear Quanto pra dar dica pra vocês aí Que são lisas Que gostam de usar chapinha, entendeu? Porque é uma coisa muito baratinha E que tá super em alta Que todo mundo tá comprando E que eu vejo lojas aqui Vendendo ela caríssima E eu, minha filha Eu tô aqui pra dar a dica melhor pra vocês Que é essa escova alisadora, gente Olha É uma escova Tipo uma prancha E ela é muito linda, ó Escolhi ela na cor branca E eu escolhi ela pra presentear Pra minha cunhada E pra minha sogra E elas amaram Porque é muito prática Ela vai até 230 graus É muito, muito quente E ela é muito prática, gente Arruma o cabelo Sozinha Com prancha Você já arruma só Imagina com essa escova É muito, muito prática mesmo A pegada dela é muito boa Ela liga aqui, entendeu? E vai aumentando a temperatura Se você não quiser muito quente Você diminui aqui Você que regula, entendeu? E gente, eu acho ela Bastante bonita E muito prática E ela é muito boa Ela esquenta muito bem E é isso aí Pra vocês aí Lisas Que usam É uma super dica aí Pra vocês, tá bom? E ela é muito baratinha Vocês vão ver Lembrando que os links Estão todos aqui embaixo, tá? De tudo que eu comentar Aqui pra vocês Se vocês quiserem comprar Clica no link E vê o preço E compra E arrasa A próxima coisa São esses quadros Ó Tem que moldurar, né? Pra ela se tornar um quadro Eu vou deixar a fotinha aqui Do jeito que tava lá na Banggood Já na moldura Pra vocês verem Como fica bem bonito Aqui não tem ideia Aqui você pensa Que essa é uma coisa Assim, muito estranha, né? Mas aí Quando coloca na moldura Ela fica bem legal É de uma paisagem Que se divide Em três quadros Que é esse daqui O que eu mostrei agora E esse Eu vou colocar fortinho Pra vocês entenderem melhor Achei bem barato Tem que colocar na moldura Quando coloca na moldura Vai ficar bem bonito E é uma super dica Pra decorar tua casa, mulher Então Se joga na decoração Entendeu? E a próxima coisa, gente Essas luzinhas Que eu comprei Eu comprei Que eu escolhi, gente Porque como vocês sabem Eu vou começar A ir um diário De decoração Aqui no meu quarto Montando cenários Pra os vídeos Muitos cenários E eu escolhi Umas luzes diferentes Eita, caiu Pra fazer um cenário Ó, são essas luzes aqui Ó Elas são bem fofas Elas são branquinhas mesmo Pra colocar em parede De outra cor Fica bem bonita, gente Ó, ela é tipo Um fiozinho normal Não é uma resinha Como essa de que eu tô usando aqui Vocês gostam muito Ela é normalzinha, ó Ela é um fiozinho Que você bota de um lado Tá colado aqui, gente Vamos lá Ó, aqui É o que você liga na pilha mesmo Normalzinho E vocês olham Vocês olham feliz, ó Ela é bem grandinha Eu vou mostrar aí pra vocês No link aí Vai ver direitinho essas luzes Tem as fotinhas delas ligadas E vai ficar muito bacana No cenário que eu tô pensando Aqui na minha mente Eu vou fazer pra vocês, meninas E a próxima coisa Esse vestido Vermelhão Gente Pra falar a verdade Eu não gostei muito dele, não Eu fiquei pensando assim Por que que eu escolhi ele? Porque ele não faz muito Meu estilo e tal Não faz mesmo Mas eu vou mostrar aí pra vocês Vai que vocês gostam desse tipo de estilo, né O material é super bom Mas eu achei ele bem diferente, assim E não ficou legal em mim Não me senti eu com ele Mas fiquei a deixa pra vocês Que gostam desse tipo de roupa É bem composto Ele é midi E é vermelho Eu acho roupa vermelha bem bonita Aí pra quem gosta Vai ser bem legal Então as três últimas coisas São botas Que vocês até já viram Ó, gente A próxima é esta bota aqui Não repara que ela estiver sujinha Porque vocês podem perceber Que ela não é minha Eu escolhi ela pra dar pro Júnior E ele já tava usando assim Muito E quando ele pega uma bota Minha filha já era Ela é assim Ela é bem preta É tipo um coturno, sabe, gente? Eu achei ela bem bonita Ela fica bem bonita mesmo E é isso aí Pros homens que querem Ela é bem estilosa Fica bem estiloso Com calça, sabe? E fica bem legal mesmo E a deixa pra vocês Que são homens Eu achei ela bem bonita Bem bonita mesmo Ela tá um pouco assim, né? Porque o Lili tá usando muito Você sabe que homens Destrói tudo Mas é isso, gente As próximas botas Que são minhas São as duas últimas coisas Você já conhece Eu nem vou falar muito Porque eu já mostrei Num vídeo De minhas botas favoritas E é essa bota aqui, gente Que eu tô amando Essa bota de paixão Eu tô usando muito ela Ela é uma bota bem levinha Tipo de couro De cadastro Ela fica muito Mimosinha assim No pé, gente Os looks assim Que eu tô usando Ela tá ficando muito fofa, gente Eu não tiro ela do pé Eu tô até abandonando as outras E é isso, ó Linda, linda, linda Eu sou nada Nessa bota E a próxima É outra bota Que é tipo tratorada Também Mostrei também Em vídeo pra vocês Ela é bem mais alta O cano é um pouco mais grande Eu acho também De zíper Tem o elástico Pra caber mais no pé Quando for entrar A meia pata é bem alta E ela fica também Bem bonita E estilosa Essa bota É muito Cheguei, entendeu? Cheguei É pá E eu tô amando usar ela Amando mesmo Ela é muito confortável, gente Eu não senti incômodo Nenhum Usando ela Então Vocês podem acostar Em todas as botas E que eu já mostrei Tá bom? Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Lembrando que todos os links Tudo que eu falei Vai estar aqui embaixo Tá bom? Pra você comprar Você clica Você vê direitinho as informações O preço e tudo Freta É muito simples, gente Comprar nessas lojas gringas Muita gente se atrapalha Mas é muito simples mesmo Aí se você quiser Aí um dia eu posso estar fazendo um vídeo Mostrando como comprar e tal Eu vejo gente com muita dúvida Então deixa aqui embaixo Se você quer, tá bom? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Avalie o vídeo Clica no gostei Se inscreve no canal Se você não é inscrito Comenta aqui embaixo O que você achou do vídeo E qual item que você mais gostou Tá bom? Você pretende comprar Compartilhar E é isso aí Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau